Em que você era apegado? Apegado na minha irmã, entendi também. Então você ficou pegado, você ficou presa neste plano por causa da sua irmã. Apegado na minha irmã. Apegado na minha irmã. Já mandar um grande abraço, um beijo no coração de cada um. Agradecer os membros e o pessoal que estão contribuindo aí para o canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, para quem está querendo aí contribuir para o canal, vai estar um número aí na telinha de vocês. A chave do Pix é esse celular que está aí na telinha aí de vocês. E para quem não pode ajudar com o Pix, já ajuda a gente dando aquele super like lá para a gente. Como diz o Adriano, esmagando o like, né? É isso aí pessoal. O like de vocês aí é muito importante aí, tá? O crescimento do canal. Bom, aproveitando aqui também, eu quero mandar um forte abraço aí para todos vocês. Muito obrigado por vocês que estão fazendo parte, né? Dessa família Adriano do Sobrenatural. Então, você que está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí e ativar o sininho aí de notificações. Para que você não perca aí nenhum conteúdo que nós vamos estar trazendo aqui para vocês. Beleza? Vamos saudar aqui o nosso Papai do Céu por mais uma oportunidade de vida. Porque se vocês estão aí e nós estamos aqui, é porque nós estamos vivos. Então vamos lá pessoal. Obrigado meu Deus por mais essa oportunidade de vida. Já quero aqui, né, agradecer aos nossos mentores, né, aos nossos socorrisos de luz, a nossa mentora Sui. Já pedir também para que eles estejam presentes, né, com a gente aqui nessa nossa investigação de hoje. Vamos entrar aqui com as nossas orações. Vamos aqui levar, pedir, né, para que o Papai do Céu possa estar levando seus anjos, né, de luz. Fazer uma visita para essas pessoas, vocês de casa e nós também. É isso aí família. Eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram oração. Vamos aproveitar esse momento, vamos estar fazendo uma corrente para que Deus possa estar enviando seus anjos, né. Para estar fazendo um milagre na vida de todos nós. José Neres pede oração e ele mora em São Paulo. Maria Rocival da Cunha pede oração para ela, filhos, netos, noras e toda a sua família. E mora em Fortaleza, Ceará. Maria das Graças pede oração e mora em Salvador. Maria Margarida pede oração para ela e para seu filho. Simone Machado pede oração para ela, os filhos, Iago, Ketlin e toda a sua família. É isso aí pessoal, a gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar fazendo um milagre na vida dessas pessoas, um milagre na vida de vocês e um milagre na nossa vida também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino. Tu dás a vida, a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afringem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. É isso aí, família de Deus. Acabamos de fazer aqui as nossas orações. Eu espero que vocês tenham feito as orações de vocês aí, na casa de vocês, aonde quer que vocês estejam, para que o Papai do Céu possa ter enviado seus anjos para fazerem uma visita para vocês, para nós, para essas pessoas que pediram aqui as orações. Vamos se apresentar aqui para os nossos irmãozinhos que estão aqui, pessoal. Eu sou o Adriano, eu estou aqui com a Luciana. Nós somos aqui o Mensageiro de Deus, socorrentes espirituais. E nós estamos aqui hoje para tentar ajudar vocês de alguma forma. Então, pedimos nesse momento que vocês se sintam à vontade na nossa presença. Nós somos amigos, não estamos aqui para afrontar e muito menos para julgar o que foi vivido por vocês, quando vocês estavam em vida. Hoje, pessoal, nós estamos aqui numa antiga escola, uma escola bem grande, né? E passamos por aqui. E vamos ver aí, passamos o nosso K2. Ele mostrou a presença de espírito no local, né? E a gente vai entrar aqui com a nossa comunicação. Às vezes, o pessoal pergunta, mas vocês não estão mostrando o lugar. Pessoal, o seguinte, como dá para vocês perceberem, o nosso tempo, ele é curto. A gente não pode fazer aí um vídeo tão longo, certo? Porque senão, vocês não conseguem estar acompanhando a gente, tá? E o que acontece aqui? Então, a gente mostra um pouquinho, né? Na intro aí do vídeo, dá para vocês verem. Então, a gente mostra só um relance aí para vocês, né? Para que não fique tão grande. E aí, senão, a gente não consegue aqui a comunicação que a gente precisa, né? Senão, a gente não consegue perguntar aquilo que a gente precisa. E tem várias pessoas também que falam ali, nossa, mas vocês ficam interrogando o espírito. A gente faz essas perguntas, pessoal. Uma, para que a gente possa entender o que foi que aconteceu com ele, tá? E para que vocês também de casa possam entender o que nós estamos falando aqui. Então, por isso que, às vezes, a gente procura aí não mostrar muito o lugar, tá? Porque senão, toma muito tempo e a gente não consegue aí, tá? Está conhecendo a história desses nossos irmãozinhos que estão perdidos. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vamos entrar com o Spirit Box aqui. Vamos ver aí qual irmãozinho que está aqui. E se ele está precisando de ajuda, vamos tentar ajudá-lo? Vamos lá, pessoal? E, como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora e esmaga o like. É isso aí, família abençoada. Vamos dar início ao Spirit Box. Vamos ver qual irmãozinho ou irmãzinha que está aqui precisando da nossa ajuda. Olá. 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 Ela falou um nome, né? Daí, depois falou o olá. Aham. Olá. Você pode repetir seu nome? Olá. Alice. Ele respondeu por ela, né? É Alice seu nome? Falou bem, eu acho. Oi? Alice. Ô, Alice, vem contar sua história pra nós. Oi. O que foi que aconteceu com você, Alice? Eu não sei. Tem, tem um senhor aqui que quer se comunicar, mas ela falou doença. Eu entendi ela falando. É isso, Alice? É a mãe. Sim. Sim, parece que ela falou assim, desce na cabeça. É isso, Alice? Oi? É isso? É. Que tipo de... Pode falar. Que tipo de doença que era essa, Alice? Você consegue dizer pra nós? Nossa. Não vou nem falar o nome. É. Eu também entendi. É. Pessoal, é uma doença feia aqui, tá? E a gente não vai pronunciar, tá bom? Mas vocês vão estar entendendo, com certeza. Então, é isso, Alice. Então, você faleceu com essa doença e na parte da cabeça. É isso, né? É. E qual? Foi. E quantos anos você tinha? 13? Aham, eu entendi um 13 também. É 13 anos que você tinha? É. E faz tempo que você é falecido, minha querida? Não, eu não acredito. E por qual motivo que você veio aqui pra essa escola? Você já estudou aqui? Eu já. Já. Ah, então você já estudou nessa escola, quando ela era ativa. E por que que você ficou presa aqui neste plano? Por que que você não conseguiu fazer uma passagem pra um plano espiritual? Minha irmã? Ela falou, minha irmã. Você tinha uma irmã? Morreu. A sua irmã morreu também? Ah, é. Ah, é? Sim. Sim, acidente. A sua irmã morreu de acidente do que? Carro? Moto? Foi moto. Nossa, então a sua irmã... A sua irmã morreu no acidente de moto. E você sabe dizer pra gente quantos anos ela tinha quando ela morreu? Mãe. 29. Hum. É isso que eu entendi ou não? Não. Isso mesmo. E ela tava sozinha nessa moto? E o homem? Hum. Tinha um homem com ela. E quem que era esse homem? Hum. Vinícius. E o que que ele era dela? Parece que é primo, né? É Vinícius o nome do rapaz que tava com a sua irmã? É. E como que era o nome da sua irmã? Lohain. Parece que eu entendi ela falando Lohain. É Lohain o nome da sua irmã? É isso mesmo. Bom, Alice, deixa eu te perguntar. A sua irmã conseguiu tá fazendo uma passagem pro plano espiritual? Conseguiu. 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 Glória a Deus, né? Glória a Deus, né, Alice? Só você que ficou apegada em alguma coisa, né? E não conseguiu. Você tinha algum apego? Por isso que você não conseguiu fazer uma passagem? Você quer dizer pra gente o que que é? Compreender. Em que que você era apegado? Apegado. Apegado na minha irmã. Entendi também. Então você ficou pegado, você ficou presa neste plano por causa da sua irmã? Foi. Foi, certinho. E faz tempo que você tá aqui neste local? Faz pouco tempo. Por que que você tinha tanto apego ao seu irmão? Vocês eram muito... Vocês eram muito unidas? Sim. Isso. E... Era só vocês duas ou você tinha mais irmão? Ô irmão. Só mais duas. Já a gente fala com o senhor, tá? Só um pouquinho. Tá bom? A gente já vai conversar um pouquinho com o senhor. Saber o que que foi que aconteceu também com o senhor, tá bom? Pode ficar tranquilo. Falando, né? Porque senão às vezes ele acha que a gente estamos abandonando, né? Ô Alice, você quer falar pra gente em quantos vocês estão aqui? Oito. Oito. Oito, entendi também. Oito. Então vocês estão em oito aqui? Oito. Ô Alice, você já conseguiu ver a nossa mentora aqui? Já... O rapaz está respondendo também. Ô Alice, você tá preparada pra estar saindo deste local hoje? Estou sim, preparada, cara. Ô Alice, vamos pedir um pouquinho de licença pra ela aqui, né, Luciana? Pra gente conversar um pouquinho com esse rapaz. Tá Alice, você dá um pouquinho de licença pra gente, tá? Só pra gente conversar aqui um pouquinho com esse rapaz. Pra gente entender também um pouco a história dele. Tá certo? A gente já volta aí a comunicação com você. Tá bom? Pode ficar à vontade, o senhor, tá? O senhor quer falar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa pra nós? O senhor, o senhor, o senhor, o senhor falou sim, né? Pode ficar à vontade, venha conversar com a gente. Como que é o nome do senhor? Horácio? É Horácio o nome do senhor? É isso, amigo? É Horácio? É, sim. E qual foi o motivo da morte do senhor? Me surraram. Me surraram, parece que ele falou. É isso? Mas surraram o senhor por qual motivo? Por quê? É, sim. Então, senhor, a morte do senhor foi motivo de surra. É, sim. E o que foi que o senhor fez para o pessoal ter surrado o senhor? O senhor fez alguma coisa errada? Não. Mas foi bastante gente que bateu no senhor? E... Um, não, senhor. Parece que tinha seis, uma coisa assim. É isso? Seis pessoas a juntar para bater o senhor? É, sim. E o que o senhor fez para merecer essa surra? Parece que ele falou que o senhor estava roubando. É isso? O senhor estava... O senhor tinha... O senhor tinha roubado alguém? O que o senhor roubou? Parece que era uma casa, parece que ele falou. É isso? O senhor tinha entrado em alguma casa para pegar algum objeto, algum pertence que não era do senhor? É, parece que é isso mesmo. E por que o senhor fazia isso? Por que o senhor mexia numa coisa assim? Não, senhor. Tem, senhor. Mas foi a primeira vez que o senhor fez ou o senhor já fazia isso antes? Eu tinha. Tinha, sim. Então o senhor já fazia isso, então? Eu não. Isso. Aham. Mas por que o senhor fazia isso? O senhor não tinha... O senhor não tinha vontade de trabalhar? Não, não. O senhor era... O senhor era usuário de drogas, alguma coisa, ou não? Não, não. Isso. Isso. Aí por isso o senhor, então... O senhor era usuário de entorpecentes e acabou entrando nessa vida do roubo. É isso? É isso. É isso. E quantos anos o senhor tinha? Não, não. A gente não conseguiu entender. Repete pra gente a sua idade. Quantos anos o senhor tinha? 28. É, uma coisa assim. 27 pra 28, ele falou. E o senhor era casado? Não. Não. Então o senhor era solteiro. E... Solteiro. O senhor morava com os seus familiares? Pai, mãe? Não. Era. Sim. E o senhor chegou a ser preso alguma vez ou não? Ele falou bem baixinho, né? Cheguei. E o senhor chegou a ficar muito tempo preso? Não. 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 Estou... Fiquei uns dois anos. Então o senhor chegou a ficar dois anos preso? Não. Não. Antes. E o senhor se arrepende do... Do que o senhor fazia? Não. 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 O senhor nunca procurou uma... Ajuda pra poder tá saindo das drogas? Sim. Desculpa. A família do senhor não tentou ajudar o senhor pra o senhor parar com isso? Ele falou assim que... Aquela hora tentaram ajudar e eu não quis. Parece que... Não. O senhor não conseguiu arrumar serviço? Aham. Então é por isso que o senhor roubava? Porque o senhor não conseguia arrumar serviço? Ele... Ele não. O senhor já chegou a tentar arrumar um serviço, mas não ficou? Correto. Correto. Não deu certo? Não deu certo? Tá certo, meu amigo. É, felizmente, né? Essa é uma vida que... A gente tem... Temos que evitar, né? Pra entrar, né? É no mundo do roubo, das drogas. Daí é um... É um caminho sem volta, né? A gente... Mas nós não estamos aqui pra julgar. Nós estamos aqui hoje pra ajudar. O senhor quer... Vai precisar da nossa ajuda? Precisa que... O senhor precisa de oração? Ele falou, né? Oração. Ele falou, vai me ajudar também, me machim. Tá certo. Nós vamos aqui, tá? Orar pro senhor aqui, né? Interceder pro senhor, pra que o senhor possa estar saindo daqui. E os demais irmãozinhos que estão aqui, né? Eles estão em oito, né, Luciana? Oito irmãos, né? Se tiver também mais algum espírito que queira conversar com a gente, pode ficar à vontade. Exatamente. Pode ficar à vontade aqui. Até acho que tem uma voz aí, né? Que veio diferente no meio aqui. Pode ser, né? Algum outro espírito querendo se comunicar. Pode ficar à vontade aqui, tá bom? Nós estamos aqui pra ajudar. Aproveitando aqui, que nós estamos conversando com o senhor. Como é que o nome dele mesmo? Horácio. Horácio, né? O senhor, Horácio, o senhor quer pedir perdão pra alguém? Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Meu pai, rapaz. É? Cadê oi? A menina falando, né? Já a gente volta à comunicação com você, tá bom? É Alice, né? Tá Alice, só um tempinho, tá? O senhor quer pedir perdão pra alguém? Quero. 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 Quero dizer. Recado. Recado. Se eu quiser deixar recado pra alguém também, pode ficar à vontade. Beleza. Tá bom meu amigo Nós vamos pedir aqui Um pouco da sua licença E nós vamos aqui Finalizar aqui A conversa aqui com a Alice Pra gente poder aqui Interceder por vocês Está ajudando vocês E eu tenho certeza Que você vai estar saindo daqui hoje Tá bom meu amigo Vamos aqui entrar em contato com a Alice De novo né Luciana Pra gente poder finalizar aqui Alice você quer pedir perdão pra alguém? Sim Oi Minha mãe Por não sei o que Por ter feito Parece que ela tá chorando Parece que tá mesmo Chorando Tá chorando Alice Por que que você chora? Não precisa de chorar não Hoje a gente tá aqui Pra poder tá te ajudando Não sei o que Relacional da vida Então hoje nós estamos aqui Pra ajudar vocês tá Oito espíritos aqui no local Nós vamos interceder por todos vocês É Você Alice Sua irmã Né Já faleceu Né Devido aí um acidente de moto Já conseguiu fazer uma passagem Um plano espiritual Então hoje chegou a sua vez Pra você Ir morar com a tua irmã Pensou que legal hoje E você poder sair daqui E estar se encontrando Com a tua irmã Eu quero Ela falou Então nós vamos Nós vamos aqui interceder Por todos vocês Tá bom Esses outros irmãozinhos Que estão aqui Esses outros seis Que a gente não conseguiu aqui Às vezes até tentaram Se comunicar Mas a gente não conseguimos entender Tem mais algum deles Que vão conseguir Que tem Parece que ela falou assim Tem sim né Algum deles vão querer Então está saindo daqui Isso Então tá certo Nós vamos aqui interceder Por todos vocês Tá bom Então é A gente pede que neste momento Vocês consigam aí Segura na mão Dos nossos mentores Tá Nossos socorrentes de luz A nossa mentora SUI Tá bom Vai se abrir um portal Na hora dessas orações Que nós vamos estar fazendo Para vocês E é por ele Que vocês vão estar passando Então segurem na mão Dos nossos mentores Aí Os nossos socorrentes de luz Que eu tenho certeza Que neste momento Eles vão estar encaminhando Vocês por este portal E vocês vão conseguir Fazer uma passagem Para um plano espiritual Tá bom Esse aí É os nossos desejos É os nossos votos E nós pedimos Tá Do fundo do coração Que vocês consigam Fazer esta passagem Tá bom Vai com Deus Tá meus amigos É isso aí Família abençoada A gente vai estar fazendo As nossas preces As nossas orações Faça as orações De vocês também Deixe um amém Nos comentários Para estar fortalecendo As nossas orações Que com certeza Nossos irmãos perdidos E a gente aqui Vai estar agradecendo Vocês de coração Ó estimada mentora espiritual Fiel e amiga enviada do Senhor Muito obrigado Por ter nos escolhido Nesta sublime tarefa De influenciar Esses nossos irmãos Na caminhada Em direção à luz Nós podemos até não te ver Mas sentimos a sua presença Que se manifesta Através das nossas intuições Sei que não mede esforços Em nos ajudar Teu trabalho é incessante Está sempre ao nosso lado Nos protegendo diariamente Sustentando-nos em pés Nas provas desta vida Nós pedimos a Deus Nosso Pai Amigos e orientadores Do mundo espiritual Aqui presente Nós viemos em paz Não deixe que o ódio Nem o rancor Ou qualquer outro tipo de mágoa Lhe traga tanto sofrimento Deixe todo este apego Que vem prendendo vocês Neste local Aí você receberá O apoio E a orientação Dos espíritos superiores Reencontrando Desta forma Através da luz O verdadeiro caminho Para a paz E para a evolução espiritual Eu peço Que vocês recebam Essas nossas vibrações De corações abertos Porque queremos ver Vocês todos felizes Esses são os nossos desejos Eu peço Que vocês vão com Deus Meus amigos Família abençoada Já fizemos as nossas preces As nossas orações Espero que vocês tenham fortalecido Com essa corrente Agora vamos perguntar para a nossa mentora Quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje Mentora, por favor A gente pede para a senhora nos auxiliar E nos responder Quantos irmãozinhos conseguimos encaminhar hoje Foi cinco? Parece que é cinco É isso, mentora? É isso, é isso Certinho, é isso Olha aí pessoal Cinco espíritos Cinco espíritos encaminhados hoje Dessa escolinha Glória a Deus O mentora Alice conseguiu fazer a passagem? Parece que foi Ela foi? Foi E o Horácio? Não é? O Horácio o que? Foi também O Horácio também foi? Fui Fui Nossa Cara Certinho E mais cinco espíritos Mais três Ela ficou tão emocionada Pessoal que chega até Mais três espíritos Fora os dois Que a gente se comunicou Mais três espíritos Só que gratidão pessoal A gente vindo em um lugar desse aqui Cinco espíritos Oito espíritos Conseguimos encaminhar cinco deles Que beleza Que benção Mas está bom Já que eles estão presentes aqui Vamos falar para eles Numa próxima oportunidade Que nós estivermos Estivermos passando por aqui Quem sabe Eles possam estar Encontrando também um caminho Não é verdade? Já está preparado Bom Vamos agradecer Agradecer aqui a todo mundo Nossa mentora Verdade Mentora Eu já quero agradecer a senhora de coração Por a senhora sempre estar nos auxiliando Nos acompanhando Levando esses nossos irmãozinhos Que tanto precisa Gratidão mesmo Que a senhora possa sempre estar nos acompanhando E é uma emoção para a gente Saber que a senhora sempre está aqui Protegendo a gente E ajudando Principalmente os nossos irmãozinhos Que tanto necessita E já quero agradecer também O nosso Senhor Jesus Cristo Porque se não fosse ele Isso daqui jamais estaria acontecendo Já quero agradecer de coração O carinho de vocês A corrente que vocês fazem Para estar fortalecendo as nossas orações Que Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo E o Adriano vai estar se despedindo de vocês Pessoal É isso aí família do bem Eu já deixo aqui A minha gratidão Ao nosso Senhor Jesus Aos nossos mentores espirituais A nossos socorristas de luz A nossa mentora Sun E a todos vocês de casa E também Pelas vibrações E eu espero vocês no próximo vídeo Se assim O nosso Papai do Céu permitir Pessoal Ele vai permitir Gratidão E até lá E até lá Legenda Adriana Zanotto